Opa rapaziada, bom demais? Como é que vocês estão? Aqui rapaziada, estamos aqui de alossauros adulto né? Olha essa vista linda que a gente está tendo aqui de cima desse morro, dessa montanha no caso Vamos estar descendo aqui Nosso objetivo é estar chegando lá nas docas E nos gêmeos né? Então vamos começar a já ir avançando em direção a elas né? Nossa alossauro aqui bonitão Tem para ninguém filho, só bora rapaziada Vai estar demorando um tiquinho aqui porque eu achei que a gente estava até mais perto Mas a gente vai ter que descer um bocado dessa montanha aqui Tem um luta gritando aqui para frente Vamos em direção Porque quem sabe a gente não pega eles prevenidos né rapaziada? Rapaziada, depois desse vídeo do alossauro aqui Eu vou estar trazendo o giganotossauro tá? Um giganotossauro adulto para o próximo vídeo Aí vou aí deixando aí rapaziada Os dinossauros que vocês querem ver aqui né? Porque aí a gente vai trazendo né? Para vocês Ó já estou escutando a cachoeira Acho que o Zuta rapaziada está bem aqui nessa cachoeira aqui ó Creio eu Vamos devagar aqui Ó Opa Tem carnotauro também rapaziada Melhor ainda Vamos andando aqui agora Para a gente não gastar esse termina todo O outro está gritando Talvez eles estejam até brigando Eles aí Opa já estou vendo ali ó Aqui rapaziada bem na nossa frente ó Tá boiando Tá boiando Vem na direção vem Ó vamos esperar eles vacilar rapaziada Tem que esperar vir na nossa direção Parece que aqui dali vai vir Mas estão num gira-gira ali que está doido aí Brincando de cirandinha rapaz Entrou para o meio do mato Estou vendo aqui ainda Estão ali no meio do mato Vamos grudar nesse aqui que está no meio das árvores aqui Acho que eu acertei uma Eita Que isso Que que foi isso Esse jogo bugou Vamos em direção a eles aqui São quatro Ó tem um sangrando Acertei de fato Tá sangrando já Só resta a gente saber qual que é que tá sangrando Que susto Escutou uma coisa nisso aqui Vem cá carlinhos Tomou? Vamos em direção agora Pois é O negócio é esse seguinte Ó O sangramento deles passa rápido Na gente Aquele carro de fato já tá sangrando Ó Tem muito sangue aqui ó Vamos andando Porque o sangramento deles passa Não vamos ficar aqui no meio Deixa eu ir mais pro canto aqui Porque aí Quando eles passarem por mim Eles vão tomar no mínimo Uma mordida em troca E isso É o diferencial da gente Como a gente tá aqui brigando com quatro né Só quero ajeitar a posição aqui rapaz Nossa o bicho aqui ó Pronto Um já se escondeu Pra curar o sangramento Ele acha que eu não sei Vamos ficar bem assim ó O sangramento deles passa rápido ó Vou mostrar pra vocês aqui ó 0.6 só Aqui ó Esse aqui nós pegamos ó Tomou? Bobão É assim rapaziada ó Tomou também Pronto Tem dois ali com o sangramento garantido Agora vamos só andando de leve aqui Procurando Qual aqui sangrou Qual aqui não sangrou Tomou esse aqui Entrou na água Porque ficou com medo Sai de boa agora rapaziada E procurando também Aqui dali já tomou duas minhas ó Vou em direção ó Vai deitar não Esse aqui que a gente vai matar Quer ver rapaziada Esse aqui já tá sangrando Vou botar ele pra correr Pra ele sangrar e machucar mais ainda Tomou também Achou que eu não ia ver Tomou Muito machucado esse aqui Rapaziada Vamos só seguir aqui dali E ficar de olho Pra ver se tem algum Querendo colar na gente Aqui dali vai ficar igual O doido correndo Pra se esconder Aqui ó Tá aqui na frente E acho que eu vou perder ele de vista Vou ficar seguindo ele com o olho Aqui ligeiro Você não vai descansar não Não vou deixar Ele aqui Tomou Tomou Matamos Boa rapaziada É isso Aqui a gente ia matar Donato de Carnotauro Caçamos um aqui Com sucesso Vamos tá recuperando aqui Já recuperamos sangramento Tá bem tranquilo Se eles vierem Dá até pra gente brigar Pra falar a verdade Pra vocês Tamo com pouca fome Vamos só ficar curando aqui Mas é estamina mesmo É isso rapaziada A gente já tinha Tacado duas mordidas nesses Que eu tinha contado Aí ele veio de novo Tomou a terceira Eu falei ó Eu vou focar nesse aqui agora Que ele vai querer Daí Tá igual o doido Aí ele prendeu Nessas duas árvores Coitado Deu até dó Mas é isso rapaziada Mais uma caçada concluída aqui Vamos tá descansando E vamos ficar ligado Pra ver se Se não vai vir Esses outros Carnotauros aqui Tentar caçar a gente Só bora Rapaziada Já passou um bom tempo aqui A gente já tá 100% Já tamo até com um filhotinho Aqui agora E rapaziada Vou tá encerrando o vídeo Por aqui E peço aí Que vocês deixam o like Se inscrevam no canal Não esquece não rapaziada E fiquem com Deus Até a próxima E valeu E fui